Como é que aconteceu? Ô mãe, olha pro papai, o pobrezinho tá sofrendo Você tacou o xifre no pobre, foi embora com o outro O pobrezinho é tão bonzinho pra nós Ele agora tá morrendo de beber cachaça na bodega aqui do seu João Candor Olha pro pobrezinho, ele vai acabar na cachaça O que que foi? Qual que você descobriu? Eu vi, eu vi Mentira Tá certo Mas quando isso? Foi ótimo Mais uma chance Eu tô pedindo até por favor Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Bota pra atorar Ela pode rir Vá merda, porra Vá merda Vá merda Vá merda Vai, vai Vá merda Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Bota pra atorar Eu não vou até aqui.